É Rob, eu tô em dúvida pro próximo vídeo É, sim, falar de um jogo que eu jogava na adolescência é uma ótima ideia, mas qual plataforma? Uma plataforma democrática? Como assim? Ah sim, eu entendi, é que você quer saber como que eram os fliperamas lá no Brasil E eu já te falo Rob, são bem diferentes dos game centers aqui no Japão que você conhece Os fliperamas dos anos 90 no Brasil eram basicamente salões com máquinas dentro Nada de tão glamuroso, muitas vezes não era nem um salão, era um boteco com duas ou três máquinas Só que como você falou, a grande sacada dos fliperamas é que as fichas eram baratas E naquela época, os melhores jogos, gráficos e sons estavam nos fliperamas e não nos consoles domésticos Qual jogo que dominava na época? Essa é uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo Nos anos 80, os fliperamas tinham uma grande variedade de estilos de jogos Tanto que os anos 80 são considerados a era de ouro dos fliperamas No entanto, no início dos anos 90, um jogo aí chamado Street Fighter 2 mudou tudo E basicamente a partir daí, dois estilos de jogos dominaram a plataforma Que eram os jogos de luta, como Street Fighter 2 E os briga de rua, os chamados Beaten Ups É claro que os outros estilos não desapareceram Mas esses dois dominaram realmente os anos 90 É tá, vou falar de um desses jogos Mas qual você sugere? Um que seja amado por todos Hum, já sei Cadillac em Dinosaurs O quê? Você não conhece? Tá bom, Rob, vou explicar pra você então o que é Cadillac em Dinosaurs É um briga de rua que misturou com maestria duas coisas que a gente gosta bastante Carrões e dinossauros Foi um dos maiores sucessos da história dos fliperamas Mas mesmo com todo esse sucesso Nunca foi portado oficialmente para um console doméstico E nós vamos descobrir juntos hoje Por que que isso não aconteceu E mais Quem foram seus criadores? Quais as suas inspirações? E é claro, saber como foi o desenvolvimento De um dos jogos mais queridos de arcade de todos os tempos Vamos então? Bora! Pré-desenvolvimento de Cadillac em Dinosaurs Pré-desenvolvimento de Cadillac em Dinosaurs E no final dos anos 90 foi uma época em que os arcades tinham uma popularidade ao redor do mundo Que dificilmente alcançarão novamente Dentre os gêneros mais jogados nessas máquinas na época Estavam os jogos de luta e os beating ups Os famosos brigas de rua E dentre as várias produtoras desses jogos Uma das que sem dúvida merece destaque é a Capcom A desenvolvedora produziu muitos jogos marcantes nesse período Alguns dos quais viriam a se tornar grandes franquias queridas por milhões de fãs E hoje o destaque é para uma delas Que une elementos tão heterogêneos quanto Cadillac em Dinosaurs Aliás, é este o título do jogo que iremos conhecer sobre seu desenvolvimento hoje No começo dos anos 90 Os tais beating ups eram um sucesso nos fliperamas da época Pelo menos desde Double Dragon lançado em 1987 A Capcom já tinha jogos como Capitão Comando e Final Fight Ambos notáveis sucessos Que já conheciam a fórmula para o que viria a seguir A ideia agora era proporcionar elementos que os jogadores do gênero em geral Não se importavam tanto O cenário e a história do jogo Ao longo da jogatina, os jogadores deveriam perceber Que não estavam num enredo de salvar a mocinha sequestrada Ou livrar a cidade de uma gangue de malfeitores Como era típico nos brigas de rua A Capcom queria algo completamente diferente Fora da curva Mas que criatividade inusitada teria sido essa Que levou os desenvolvedores da Capcom A imaginarem um cenário pós-apocalíptico Com dinossauros e carrões vintage Na verdade, não foram eles A história do que viria a ser a produção de Cadillac em Dinosaurs Começa sete anos antes Zenozoic Tales O começo de tudo Em 1986, o escritor e ilustrador americano Mark Schultz Lançou uma história em quadrinhos chamada Zenozoic Na oitava edição da antologia de HQs Death Rattle A história se destacou no ano seguinte Schultz começava a série de quadrinhos Zenozoic Tales Na editora independente Kitchen Sink Press O enredo se passava num futuro pós-apocalíptico A raça humana teria levado o planeta A sofrer um grande cataclisma Envolvendo inundações Que destruíram cidades inteiras Com a poluição a níveis intoleráveis A única opção para os sobreviventes da humanidade Foi se refugiar nos subterrâneos Pois não era mais possível sobreviver na superfície da Terra 500 anos depois Quando uma civilização subterrânea complexa Já havia sido desenvolvida Os humanos perceberam que já era seguro voltar à superfície Porém eles a encontraram povoadas por espécies extintas Que haviam ressurgido durante a ausência da humanidade Notavelmente os dinossauros Nessa nova era chamada período Xenozoico A tecnologia era escassa E quem tem conhecimentos de mecânica acaba se sobressaindo É o caso do personagem principal Jack Tarrank O herói é um mecânico que restaura Cadillacs em sua garagem Sendo capaz de adaptar os antigos carrões que funcionarem Com o combustível que desenvolveu A partir dos excrementos dos dinossauros Já que o refino do petróleo tinha se tornado impossível Junto a cientista Hannah Dundell e ao engenheiro Mustafa Cairo Jack vive aventuras envolvendo gangues Cientistas malignos e seus Cadillacs E o cenário selvagem das ruínas do mundo Como conhecemos Povoadas por dinossauros Um mundo selvagem com cidades em ruínas Onde se misturam elementos inusitados por si Parecia um bom cenário Para um beating up da época Não seria a primeira vez em que o jogo de briga de rua Se basearia num dos mirabolantes quadrinhos dos anos 80 Basta pensar no clássico beating up de tartarugas ninja Lançado pela Konami em 1989 Porém, esse não foi o único motivo Para Capcom resolver obter a licença para produzir um jogo baseado na HQ O legado dos quadrinhos e da dinomania Zenozoic Tales teve apenas 14 números Com um espaço de tempo grande entre os lançamentos deles Porém, obteve sucesso suficiente Para chamar a atenção de algumas editoras maiores Como por exemplo a Marvel Comics Que republicou os seis primeiros volumes da HQ Em edições completamente coloridas E sob um novo título Cadillac em Dinosaurs O sucesso de uma das edições Levou ao licenciamento de produtos Que iam de doces A uma linha de bonecos baseados na HQ Houve um RPG de mesa de Cadillac em Dinosaurs Contudo, dentre todos os novos produtos licenciados A partir do quadrinho de Schultz Foi o desenho animado que mais contribuiu Como motivação A produção do game Uma série animada de Cadillac em Dinosaurs Estava sendo produzida por Steven Ead Souza Produtor que trabalhou em filmes famosos Como Comando para Matar O Juiz e Duro de Matar E futuramente trabalharia no famigerado filme de Street Fighter A produção estaria na emissora CBS Meses depois do lançamento do jogo da Capcom Assim, o sucesso do arcade Acabaria ajudando a preparar a recepção do desenho A ideia não era nova O arcade de X-Men da Konami Lançado um ano antes de Cadillac em Dinosaurs Tinha ajudado a promover a série animada dos Mutantes da Marvel Que viria logo depois Porém, houve mais uma coisa que motivou a Capcom a fazer esse jogo Que não pode deixar de ser mencionada A produção de Jurassic Park No começo da década de 90 Estava em produção um filme baseado num romance do mesmo título A produção era milionária E contava com a direção de Steven Spielberg E muito do que a tecnologia da época poderia oferecer Em termos de efeitos especiais e inovações técnicas A expectativa era imensa em relação ao filme Ele seria lançado também em 1993 Poucos meses depois do game Mas não pense que, por ter sido lançado após o game O filme não influenciou a Capcom Muito antes das filmagens começarem em agosto de 1992 Em 1992, a pré-produção do filme já contava com mais de dois anos em curso E o romance, lançado em 1990, já se encaminhava a ser um best-seller Assim, a Capcom planejava surfar no sucesso da temática de dinossauros Alavancado pelo filme e também apoiado em outras obras Como a Família Dinossauro e o longa animado Em Busca do Vale Encantado Peças que contribuíram bastante para a dinomania nos anos 90 Assim, na última década do milênio Tínhamos uma época perfeita a cenários apocalípticos E temas de devastação ambiental Quem não se lembra de Capitão Planeta, hein? E uma HQ com um cenário instigante Que envolvia esses temas que em breve ganhariam um desenho animado Além de dinossauros surgindo em todas as mídias Inclusive num filme que prometia grandes bilheterias Tudo isso somado ao conhecimento que a Capcom já tinha Na produção de beating-ups para arcades Além do capricho e do sucesso que eles costumavam fazer em obras licenciadas Motivou a produtora a investir na produção de um jogo de Cadillac em Dinosauros Arregaçando as mangas e produzindo um clássico Um ano depois do lançamento do jogo A Capcom já havia licenciado a marca Cadillac em Dinosauros Indicando que estava trabalhando na produção do game E para isso estava se valendo da Capcom Play System Ou simplesmente CPS A famosa linha de placas de arcade da desenvolvedora Que geraram até um console caseiro O CPS Changer Que eu já falei aqui no canal Porém, ao contrário do que muita gente pensa Cadillac em Dinosauros não rodava na CPS 2 Tampouco na CPS 1 O jogo tinha sido feito para uma placa intermediária Chamada CPS Dash Antes de desenvolver a CPS 2 A Capcom já estava bastante incomodada com os bootlegs As inúmeras versões piratas de seus jogos na CPS 1 Aqueles Street Fighter de rodoviária, por exemplo Você tá ligado, né? E pensou em mecanismos que dificultassem a pirataria Assim nasce a CPS Dash Além da inovação no áudio O Q-Sound contava com um mecanismo de baterias suicidas Que fazia com que os dados do jogo Fossem perdidos inutilizando a placa Em caso de tentativa de pirateamento Em breve, essas melhorias sairiam aprimoradas na CPS 2 Porém, o curto período de produção de games para a CPS Dash Nos deu jogos como The Punisher Warriors of the Fate E o nosso Cadillac em Dinosaurs Só jogão, hein? A produção do jogo não contou com grandes inovações Mas sim com o melhor da expertise acumulada No desenvolvimento de outros tantos beating-ups Tínhamos os sprites grandes como o de Final Fight E os chefões caindo em câmera lenta Depois de receberem o golpe final Como no fim de round de Street Fighter 2 O desenvolvimento do conjunto de personagens jogáveis Também seguiu os padrões testados e aprovados em brigas de rua anteriores O personagem principal equilibrado na figura de Jack Tereng O mesmo protagonista dos quadrinhos A moça veloz, porém mais fraca que os outros personagens A nossa Hannah Dundi Que conta também com a maior habilidade a usar itens E uma variante das habilidades do personagem equilibrado Mustafa Cairo Considerado por muitos o melhor personagem E o Brutamontes mais forte, porém lento Mass Obravic Que ao contrário dos outros Apareceu apenas brevemente nos quadrinhos E talvez só esteja aqui para ocupar o lugar do personagem Fortão Já que é apenas dito que ele tem um passado misterioso Apesar de ter quatro personagens jogáveis Os desenvolvedores decidiram que as máquinas viriam Em versões para dois ou três jogadores O que é um tanto estranho Visto que havia máquinas para quatro players na época Incluindo o Capitão Comando da própria Capcom Quanto ao enredo Aspecto secundário para a maioria dos jogadores Desse tipo de game na época A produção resolveu apresentá-la aos poucos Na abertura sabemos apenas que os dinossauros Antes pacíficos Estavam atacando as pessoas E que o motivo para isso Seria a ação dos Black Mark Tears Gangue que estava caçando e maltratando os bichos Questionando a motivação dos vilões Os heróis partiriam para impedi-los De perturbarem o equilíbrio natural das espécies O cenário pós-apocalíptico dos quadrinhos É indicado já na primeira fase Ambientado nas ruínas de uma Manhattan inundada Reconhecível pelos seus prédios famosos A partir daí Os personagens chegariam De Cadillac, é claro Em florestas e vilas Onde tudo fica mais estranho Com carcaças de dinossauros E inimigos esquisitos Híbridos entre humanos e dinossauros Chegando ao fim No laboratório do vilão principal Um cientista maligno Empenhado em criar novas formas de vida Híbridas de várias espécies Para forjar um novo mundo Sob seu poder Tudo isso é percebido Através dos cenários E da progressão das fases Com poucos diálogos E muita ação Porém, os desenvolvedores Não limitaram a influência da HQ Ao universo que se passava o jogo Decidiram incluir aquelas onomatopeias Típicas dos quadrinhos Em alguns momentos de ação Além de balões de fala Nos personagens e inimigos Com cenários claramente inspirados No que tinha visto Nas páginas das revistas As poucas inovações Produzidas para o jogo Incluíam os próprios dinossauros Inicialmente verdes e pacíficos Mas que se tornavam laranjas E agressivos Tanto com os jogadores Como com os inimigos Caso fossem atacados O que colocava uma dinâmica nova Já que os jogadores Poderiam atiçar os bichos Na esperança deles Causarem danos aos inimigos Ou protegê-los Para deixar as coisas mais simples Evitando que os vilões Os atacassem propositadamente Além dos dinos O jogo também contava Com aqueles ataques em dupla E armas de fogo Os brigas de rua clássico Já contavam com canos Bastões E armas brancas Porém Armas de fogo Com munição limitada Era uma novidade Que apareceu também Em The Punisher Foi incluída também Uma fase que permitia O controle do famoso Cadillac O que diversificaria A gameplay E faria jus ao título Contudo Uma das maiores curiosidades Da produção do jogo Está no que acabou Não aparecendo Na versão final O game tem alguns Sprites Sprites que não foram usados Até aí Nada de incomum Isso aconteceu Em vários outros projetos O que chama a atenção É um desses Sprites Em específico Se trata de um conjunto De avatares Que representariam O time desenvolvedor Do game Um deles Inclusive Traz a cara Do personagem Ryu De Street Fighter A existência Desse Sprites Não utilizado Viria a dar motivos Para os jogadores Pensarem que o game Tinha um final secreto Mas tentaram De tudo Inclusive o feito épico De zerar com único crédito E nunca encontraram Nada de diferente Que incluísse O Sprite inusitado E já que falei De Ryu Não posso deixar De passar Outra referência De Street Fighter 2 Não tem como Se deparar Com o monstro híbrido Bloodgy E não lembrar Imediatamente Do Blanca Sendo que Esse personagem Não existe No quadrinho Sendo incluído Muito provavelmente Para fazer a alusão Ao velho Blanca mesmo Lançamento e legado Por fim Em fevereiro De 1993 Kadirakisu Kyoryu Shinseiki Era lançado No Japão E também No ocidente Com o título De Cadillac Em Dinosaurs O sucesso Foi tanto Que muita gente Pensa que o game É a origem Do desenho animado E até Do próprio quadrinho Porém Ao contrário Do que parecia Natural Por ter ocorrido Com vários outros Arcades Da época Cadillac Em Dinosaurs Não recebeu Nenhum port Para qualquer Console caseiro Existe um game De 1994 Para a Sega CD E PC Chamado Cadillac Em Dinosaurs The Second Cataclysm Mas é uma nova versão Ou mesmo Uma continuação Do jogo Da Capcom Na verdade Ele não tem Quase nada a ver Com Cadillac Em Dinosaurs Que conhecemos Foi desenvolvido Por uma outra Produtora Com outro jogo Baseado nos Quadrinhos E motivado Pelo desenho Sem qualquer Ligação Com o arcade Da Capcom Não é nem Mesmo Um beating up Na verdade Esse jogo Não foi bem Recebido E hoje É quase Que totalmente Esquecido A única Curiosidade Dele Que vale A pena Mencionar É que ele Contou Com o bilionário Elon Musk Isso mesmo CEO da Tesla Entre seus Programadores Assim Cadillac Em Dinosaurs Acabou se mantendo Como exclusivo Dos arcades Para a sorte Dos fãs Brasileiros O jogo Foi extremamente Popular No país E até hoje É possível Encontrar Algumas máquinas Funcionando Com o game Os fãs Pelo restante Do mundo Não tiveram Tanta sorte Ainda mais Que em 2008 A Capcom Lançou uma Coletânea De jogos De beating up Para Nintendo Switch Playstation 4 Microsoft Windows E Xbox One Incluindo diversos Clássicos Mas deixando De fora O querido Cadillac Em Dinosaurs Isso nos levou A crer Que a empresa Não possui Mais os direitos Para comercializá-lo Isso está Diretamente ligado A marca Cadillac Ser propriedade Da General Motors Companhia Que cobra caro Pelo seu licenciamento Assim nunca Pareceu viável Para Capcom Renovar o licenciamento Da marca E relançar E relançar O game E o desejo De ver Esse clássico Nos consoles É tanto Que levou Alguns fãs A tentarem Portar Por conta Própria O jogo Para o Dreamcast A versão Ficou lenta E com pouca Qualidade Mas chama Atenção Por ter Uma versão Física Com capa E encarte Mostrando Toda a afeição Que os fãs Têm Pelo jogo Mas eu quero Saber De você Quais as suas Histórias Com Cadillac Em Dinosaurs Jogou na época Nos fliperamas Ou jogou depois Me fala aí nos comentários Eu estou muito curioso E se você quiser Ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários Capcom A desenvolvedora De grandes jogos De fliperama Na época E também Criadora De Cadillac Em Dinosaurs Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba VitoriSui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo E no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba VitoriSui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais O que é isso? E no Instagram